Eu boto azar, boto azar, boto azar aqui ó Opa, calma Meu docinho, ela não tem culpa de não ser tão linda, nem tão adorada como você É amada É amada É, serve adorador Não sei porque perco meu tempo falando com você Agora vou Agora vai chamar o táxi e vai pro... Não, não, você já chamou o táxi Já chamou É, você cortou Táxi Táxi? Aham Nossa, moço Como você demorou Cadê meu taxista? Qual se chama? Agora Tonho Cê é Tonho Tonho É assim Meu nome é Antônio, minha senhora Mas todos me chamam de Tonhão Ué, eu tô com medo Ah, não Não me chama de senhora, viu Meu nome é Lola Mas você não é Tonhão Que meu gatinho já deve estar impaciente me esperando Nossa, Tonhão Não, que cara de mal Você tá com algum problema, querido? Ah, meu amor Eu tô com fome Muita fome Dona Lola Dona Lola Nossa Você tem que parar pra fazer um lanchinho Desse é mais perto Nesse Ah, meu amor Engraçado Tá bom Depois do burro Vai Tá aqui Bora Minha fome não passa com lanchinho, minha senhora Como assim? Ela bem que poderia ser o meu jantar Mas... A gente vai estar pensando Imagina, imagina Ela bem que poderia ser o meu jantar Mas ela parece tanto com a minha mãezinha querida O que foi, Tonhão? É que você parece com a minha mãe E eu sinto muita falta Ela que me dava comida todo dia Vou te levar pro shopping E te esperar Tonhão pensa Ah, pensa Vou te levar pro shopping E esperar outro jantar aparecer Tá entregue, Dona Lua Tá entregue, Dona Lua Essas marcações tem que estar bem claras no roteiro Não estão, hein? Obrigada Espera um pouquinho Meu gato, Paulinho, me fez um sinal Não, você também corta Obrigada Faça quatro aí Três Ó o papo, vai Ó o seu Ai, ai, nada melhor do que tomar uma breja vendo o menão jogar e empatar com o goi Isso, se não fosse o último capítulo da novela Isso, se não fosse o último capítulo da novela e a TV do nosso quarto não tivesse pifado Sai fora daí, Alceu Se quiser vai assistir o jogo no boteco Nós vamos assistir a novela aqui Tem de quantas semanas aqui, sua velha sem vergonha É, Alceu, tem jogo quase todo dia Eu e a mamãe somos maioria Me dá o controle remoto Alceu apertou o controle remoto nas mãos Dava para ver suas veias pulsando de raiva Aquelas duas tampavam a imagem do Mengão jogando e suas vozes de gralha abafavam a narração dos dribles fantásticos Tem que ter um conto, né É, vai ter um jogo 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 Vai Enquanto Lola berrava e enfurecida, Dilséia implorava pelo controle remoto Alceu vislumbrava ambas com as tripas para fora Mesmo, mesmo diante das trocas Então, Baltazar não perde a chance Ela fala esse tipo de coisa, não vai ficar muito esquisito esse texto Não é ela, não Ela vai acaso vislumbrando É, é Vai Enquanto Lola berrava e enfurecida, Dilséia implorava pelo controle remoto Alceu vislumbrava ambas com as drivas de fora Mesmo, mesmo diante da discussão, Baltazar não perde a chance de galantear Rosimere Se você soubesse como o sonho te ver assado, não ficaria empiando perto dos meus dentes afiados Eu sou o Rosimere, a sua vida Eu fico mais bonitinha que eu soubesse como o sonho te ver Interrompendo nosso casalzinho apaixonado Não, fala direito Surge um grito das aves Olha, olha, olha Televisão Gol E é do Flamengo Cansei dessa discussão Ninguém vai assistir porra nenhuma Não faça isso, dona Lola Não tire o fio da tomada Mas não, você não tem medo desses olhos sanguinários ao seu? Vou lutar Nossa Eu disse pra vocês não mexerem comigo Isso mesmo, só andar aqui, ó Sua bela papada Se esconde lá no quarto enquanto eu realizo os meus sonhos Cabo a caça dessa cadela Você cadela, filho da puta Sacão Foi pro saco Para o seu, por favor Você está me machucando É, eu vou apertar seu pescoço 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 Eu pensei a ficar roxo O que disse para o amor é uma florzinha roxa? Eu tô ficando sem ergão Me solta o seu Essa é a intenção, ô porra Você aprende a nunca mais Você aprende a nunca mais discutir relação com ninguém É não deixar suas calcinhas penduradas no banheiro E ficar quieta na TPM E ainda deixar a janta pronta quando eu chegar em casa Tá bom Eu falei pra ela não tirar o fio da tomada Olha que tragédia Dilceia morta no carpete Dona Lolo, eu sou o Sandro no quarto E eu sou o seu de boa Assistindo ao fim da partida do Mengão Ô vida boa Ainda vou conseguir assistir o segundo tempo do jogo Aquela beia chata tá lá colocada no quarto E a bocó da minha mulher Tá mordinho, Darcy Um fim de sucesso para um pobre homem trabalhado Tadinha da dona Lola Tá chorando que nem uma louca Ué, será que ela tá ligando pra polícia? Por favor Por favor Eu preciso morar com Dizzo Agora Dizzo Dizzo A Lola Você tem uma filha Ela acabou de morrer Faz o sinado, Dizzo Não, Dizzo Eu sou a parede Não, eu sou o Dizzo Eu sou o Dizzo Não, eu sou o Dizzo O que? Não, eu sou o Dizzo Quem é, vem É a Lola, Dizzo Eu vi que quando eu vi um caso Eu tive uma filha sua Ela acabou de morrer, Dizzo O que? Vamos assim filha E como você me deixou de me contar isso E ela morreu? Morreu Não foi de nada Você precisa vir pra cá Você vai estar toda Ai que eu tô chorando Eu choro, Paulo É Dizzo É Dizzo É Dizzo É Dizzo É Dizzo É medo de morrer Nossa, mas que tristeza esse funeral Coitadinha da Dioceia Tão nova Que vem mais trágico Assassinada pelo marido Nunca imaginei o Alceu como assassino Tão calmo Gente, que movimento todo é esse? É lá fora, uma limusine branca Ixi, olha lá quem tá descendo É o presidente da República Gay De Terno Rosa, Pai Clodovil e Alcuston Ford Falava o Dilson O presidente da República Gay O Dilson Olha lá quem tá descendo O Dilson O presidente da República Gay Aí, aí Não tem nada também Que ela dá o nome, né? Que a gente reclaminava Hã? Dilson de Dilson O Dilson É o presidente da República Gay De Terno Rosa, Pai Clodovil e Alcuston Ford Me interessa Que jeitinho de aparecer no funeral da própria filha Hã? Que metida Que metida Que bicha metida, né? Eu acho que tem que ter alguma coisa Boa! Cadê a minha filha? Cadê o meu bebê? Eu tô chorando ainda Lógico Lógico É isso, pai Eu a minha também Diz Diz Vai com isso Não me mate de vergonha Não chora, pai Oh my god Minha sobra Oh my god Minha sobra que eu tô abalada Minha